Vídeo aula 15 Caro aluno, observe esta imagem. Ela representa nosso planeta Terra visto no espaço. Ao redor dele é possível perceber uma tênue camada azul clara que o recobre como um manto que se desmancha aos poucos no espaço. Essa camada é a nossa atmosfera, que tem muitas dezenas de quilômetros de altitude. Vamos entendê-la um pouco melhor. A atmosfera é a camada de ar que envolve nosso planeta. De acordo com suas características, ela é dividida em diferentes camadas. A mais próxima da superfície, aquela em que nós vivemos, é a troposfera. Qual a importância da atmosfera para nós, humanos, e para todos os seres vivos do planeta? Ela fornece o gás oxigênio necessário para a respiração dos seres vivos e também o gás carbônico utilizado na fotossíntese pelos vegetais. O ar, mistura de gases que formam a atmosfera, possui algumas propriedades que definem seu comportamento nas mais variadas situações. Ele ocupa espaço, que chamamos de volume. O ar ocupa todos os espaços disponíveis. Ele possui massa, que sob a ação da força da gravidade, exerce peso. O peso da atmosfera sobre a superfície do planeta é chamado de pressão atmosférica. O ar oferece resistência ao movimento, chamado de atrito. Essa resistência é o que nos protege dos meteoros e também dificulta o deslocamento dos veículos. Ao sofrer pressão dentro de um recipiente, o ar pode ser comprimido, diminuindo seu volume. Ao cessar a pressão, ele volta ao volume anterior. O ar também muda seu volume conforme a temperatura. O ar quente se expande, tornando-se menos denso e mais leve que o ar frio. O ar frio, por sua vez, diminui seu volume, tornando-se mais denso e mais pesado que o ar quente. Essa propriedade é usada pelos balões de ar quente. Esta propriedade também é o que provoca, é o que causa os ventos, que são, na verdade, ar em movimento. Do que é feito o ar? Do que é composto o nosso ar? O ar é uma mistura de gases, cada um com suas características próprias. Aquele que está presente em maior quantidade é o gás nitrogênio, seguido pelo gás oxigênio e pelo gás argônio. Além deles, outros gases estão presentes em partículas muito pequenas. Dentre eles, aqueles que estudaremos com maior atenção são o gás oxigênio e o gás carbônico, por sua participação na respiração, na fotossíntese e na combustão ou queima de material combustível. Saiba mais! Assista também a videoaula 8, Combustão, em que as propriedades dos gases oxigênio e carbônico são apresentadas com maior detalhe. Além disso, veja as demonstrações de experimentos que apresentam as propriedades do ar e de seus gases. Assista também a videoaula 8, Combustão, em que as propriedades do ar e de seus gases. Apoio 8, Combustão, em que as propriedades do ar e de seus gases. O que é isso?